Foi aprovado o voto de aplauso às técnicas e técnicos de enfermagem do Recife. Antes da votação, a autora do requerimento, Cida Pedrosa, pediu para discutir a matéria. Gostaria aqui de afirmar e reafirmar, como vários e várias vereadoras já fizeram aqui, do quanto essa categoria das enfermeiras e das auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, são importantes nessa luta contra o Covid, de combate ao Covid. Então, nosso parabéns para essa turma que está no fronte e que não descansa e que está lá salvando vidas. Cida Pedrosa ainda destacou outros dois votos de aplauso de autoria dela. Um outro voto de aplauso é para a Prefeitura do Recife e para a Secretaria da Mulher. Ficaram entre as 50 cidades selecionadas para uma competição de inovação científica global. As 15 cidades selecionadas vão receber um milhão de euros para investirem em tecnologia, em inovação. No caso da Secretaria da Mulher, vai trabalhar em inovação para o desenvolvimento econômico das mulheres, para a autonomia econômica das mulheres. Então, o prefeito João Campos e a queridíssima Glaucio Medeiros, secretária da Mulher, estão de parabéns por terem chegado já às 50 melhores propostas dentro de mais de 600. O terceiro voto de aplauso, que é o requerimento 5621, vai para o site Domingo Com Poesia. Gente, o Nathanael Lima mantém esse site no ar há 10 anos. 10 anos de batalha colaborativa. E manter regularidade neste tipo de empreendimento é algo maravilhoso. Então, que os 10 anos do Domingo Com Poesia se multipliquem em mais 20.